Quando eu te vejo passar O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é que me chames teu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é ser o teu do meu Quando eu cruzo contigo é tão grande o meu castigo se tu não olhas para mim Só quero te conquistar, loucamente te amar e dar-te amor sem fim O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é que me chames teu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é ser o teu do meu Quando eu te vejo passar não me consigo controlar De te ver fico feliz Minha linda Julieta, não te armes em vedeta, não me torças o nariz O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é que me chames teu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é ser o teu do meu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é que me chames teu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é ser o teu do meu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é que me chames teu O que é que eu faço? O que é que eu faço? Tudo o que eu quero é ser o teu do meu